e elas são lindas corpo perfeito de causar inveja muitas quem vê essas mulheres provocante assim palestrando sensualmente nem imagina quem são elas elas são pastoras isso mesmo e são acusadas na internet de usar roupas muitos provocantes quem vê essa imagem logo percebe que a pastora realmente chama atenção pelo modo de se vestir em cima do puto já a pregação é o que menos direciona os fiéis a Deus essas pastoras vem causando polêmica nas redes sociais com as famosas pregações provocantes dos cultos a pastora vem causando discórdia por conta desse seu método inusitado para chamar atenção e ensinar a palavra de Deus alguns criticam e outros defendem até que ponto uma pastora poderia usar roupas curtas para ensinar a seus fiéis com sensualidade ainda na presença de casais que participam desses cultos e a pergunta é esse novo método de pregar no púlpito passa dos limites ou não essa resposta vamos saber ao para conhecermos as pastoras mais sexy da internet mas afinal quem que é essas pastoras de onde elas tiraram essa ideia e a vida dela com Deus são realmente sérias então prepare para conhecer as pastoras que pregam de uma forma sensual na igreja bom sabemos que para ser pastora hoje em dia é uma das tarefas mais fáceis de se fazer basta ser bem comunicativa e usar a fé como ferramenta para angariar fiéis e se for bonita melhor ainda e enfim desfrutar de uma vida de luxo afinal todo trabalho tem seu valor o problema é que existe uma parte crítica que cai em cima delas denunciando as de enganadoras da fé o que faz muitos abrir os olhos e afastar desses movimentos estranhos sabemos que as vestimentas sempre foi uma coisa no meio religioso que sempre gerou polêmica por isso algumas igrejas ainda possuem regras bastante rígidas sobre aquilo que o irmão pode ou não usar principalmente nos cultos religiosos e aqueles que tentam fugir do padrão da igreja geralmente é muito criticado seja pelos irmãos e principalmente na internet uma das coisas mais complicada hoje em dia é sem dúvida chamar a atenção de fiéis na rede social e levá-los para sua igreja ainda mais porque vivemos em plena era da tecnologia quando temos um celular que a todo tempo pode nos entreter deve ser por isso que algumas pastoras acabaram inovando criando uma nova forma de ensinar mais atrativa indo para o lado da sensualidade observe esta imagem da irmã pregando a palavra de Deus na igreja preste atenção no irmão de preto é notável ver que ele está meio que sem jeito diante da visão veja esta outra pastora pregando a palavra de Deus e olha o traje que ela usa e a pergunta é o porquê desta pastora usar esse tipo de roupa com certeza não vai faltar um homem dentro da igreja para assisti-la é meu amigo parece que elas agem assim propositalmente e usam a internet para se aparecer isso mesmo é justamente nessa área que elas ganham fama não de pregadoras do evangelho mas de as pastoras sensuais essas pastoras vem chamando a atenção nem tanto por ser uma excelente pastora com entendimento da bíblia mas se por conta da maneira que elas conseguem chamar a atenção de seus fiéis principalmente os homens que vão aos cultos para apreciar suas curvas e aí e aí e aí e aí e aí quem está fora do meio evangélico pode se perguntar ela não é uma mulher da igreja e se surpreende quando descobre que é é por isso que essas pastoras vem causando uma polêmica por causa de seu método de pregar na igreja nada tradicional e uma vez por todas se eu quero ganhar essas pessoas que o mundo rejeita não é o batendo nelas socando nelas que eu vou ganhar é atraindo elas na presença igreja pastores igreja pastores parem de meter pau nos outros vamos pregar Jesus para que tá feio tá vergonhoso vocês acham que vocês é o juiz que tá no tribunal e dizer vai pro céu vai pro inferno vai pro céu vai pro inferno o fato é que o que fez elas ficarem famosas e ganhar uma boa grana provavelmente é o comportamento sensual diante de suas ministrações na igreja o fato delas serem bonitas ajuda nesse método novo de ensinar foi o que aconteceu com essa pastora colombiana chamada Cláudia Raramillo ela viralizou na internet por conta das roupas que usou em uma ministração e um culto vários perfis sites e canais na internet criticaram a pregadora dizendo que a roupa dela estava muito apertada e evidenciando muito a sua silhueta ela ganhou o título da pastora mais sensual do mundo mas observe bem o traje da pastora mas será mesmo que a sua roupa está tão inadequada assim? observe atrás dela este irmão só de olho na abundância dela você pode demonstrar a Deus que é real você pode estar muito tempo na intimidade orando ao Senhor creyendo-lhe, dizendo-lhe, clamando-lhe, sirvendo-lhe há milhares de vídeos dessas pregadoras espalhados pela internet e ela sempre aparece com esses trajes nada propício para uma serva de Deus e fazendo movimentos com o corpo que atrai a atenção do público masculino é lógico, isso gera milhares de acessos e a pastora é um sucesso na internet porém, esse sucesso todo divide opiniões dos internautas enquanto o público masculino aprecia essas pastoras há aqueles que não gostam e acham suas pregações sensuais demais para uma que se diz mulher de Deus então o problema realmente sempre vai ser a internet a chuva de críticas que recebem no caso da pastora colombiana em uma pregação que ela fala sobre o dízimo ela disse que quem não oferece dinheiro à igreja está demonstrando ao mundo que Deus não é real a fala da pastora pegou muito mal e logo começaram as críticas os evangélicos acusaram ela de usar os dízimos da igreja para realizar cirurgias plásticas mas a pastora desmentiu as acusações dizendo estar confortada com seu próprio corpo que é natural é que nunca fez cirurgias plásticas a verdade é que ela é fortemente atacada na internet e as polêmicas envolvendo a sua conduta como pastora parece nunca acabar mas ao que parece essas pastoras não se incomodam muito com esses ataques de críticas vendo que seus talentos estão sendo valorizados elas aproveitam mesmo disso conquistando novos adeptos para sua igreja com certeza o público delas vão em seus cultos mesmo para aprender da palavra de Deus enfim, essas pastoras devem continuar sim fazendo seu trabalho porque se tem público para o que elas fazem certo elas aproveitarem mesmo e ganharem muito dinheiro porque cada um faz o que quer da vida e ganha dinheiro da maneira que achar melhor desde que não esteja cometendo nenhum crime, certo? na Bíblia Sagrada há alguns versículos apresentando maneiras instrutivas sobre como nos portar ou agir perante Deus e a sociedade alguns trechos apontam que a modéstia cristã sempre esteve no tempo dos apóstolos entre alguns ensinamentos que aborda sobre as vestimentas da mulher a Bíblia relata da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição não se adornando com tranças e com ouro nem com pérolas ou com roupas caras mas com boas obras como convém às mulheres que declaram adorar a Deus o apóstolo Paulo diz que a mulher deve se vestir com decência e evitar a sensualidade e também a extravagância para uma mulher cristã estar vestida de acordo com os preceitos cristãos ela deve seguir uma linha tênua e além da modéstia, ser também discreta e decente Música 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 A CIDADE NO BRASIL